O Bruno, que acabou de reinserir o contrato com o Poços de Caldo Futebol Clube, falou com exclusividade ao balanço geral. Ele revelou que já tem propostas de outros times e quer voltar a jogar futebol em alto nível. O goleiro também conversou sobre ontem com o nosso colega Fabiano Tibé. Vamos saber. A questão minha com Poços, no início foi me apresentado um projeto, um projeto interessante, de crescimento, de poder também crescer dentro do clube. E, infelizmente, o que foi colocado no papel, o que foi colocado no contrato não foi cumprido. E, então, ficou meio difícil, sabe, de dar continuidade. Enquanto isso, venho trabalhando, venho me preparando para o que há de melhor de acontecer ainda na minha vida, no profissional. E venho também ajudando os outros, a molecada, né? A meninada está aí, está trabalhando forte também. Você está com quantos anos? 34 anos. Você pensa em jogar futebol até que idade? Cara, até o corpo aguentar. Até o corpo dói, tudo dói um pouquinho. A melhor posição que é goleiro, que não tem como aliviar, é um trabalho pesado. A gente coloca o corpo no chão, não tem como dar migué. Eu penso em jogar em alto nível, eu tenho certeza da forma que eu estou, consigo jogar em alto nível até os 37 anos, né? Até os 37, 38 anos. Então, estou me preparando para uma grande oportunidade, que eu acredito que vai aparecer. Tenho propósito de outros clubes já aparecendo, só que a gente tem que ver a questão jurídica, né? Para ver se eu tenho condições de ir ou não. Bruno, no tempo que você estava preso, você treinava, cara? Então, Tibia, na verdade, lá dentro é complicado, você não tem muita escolha, quase não come, quase não dorme. Então, lá é... existem duas alternativas. Ou você procura, né, passar o tempo falando com Deus, lendo a Bíblia, ou você se perde de uma vez. Então, graças a Deus, eu tive, nesse período, eu tive um acompanhamento familiar muito forte. A minha esposa sempre foi, né, muito guerreira, sempre me ajudou para poder superar. É uma nova vida, uma nova era, é um novo eu, é um novo pai, eu sou o pai da Belinha. Estou sendo um marido melhor, um pai melhor. Isso faz a diferença, Bruno? Sua esposa, sua filha na sua vida, faz muita diferença? A minha esposa é tudo na minha vida, ela é a minha estrutura, é a minha base, é o meu baluarte, é o forte. Ela é a minha referência em tudo, tudo na minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu vou decidir. Eu procuro sempre estar pedindo orientação, porque tem a cabeça muito boa, tem uma estrutura familiar. Qual era o sonho do menino Bruno, quando ele começou no mundo do futebol, qual o sonho do menino Bruno hoje? Meu sonho quando criança era ser profissional e Deus, ele preparou tudo certinho e me deu a... Eu fui muito mais além do que eu imaginava. Em cinco anos de carreira, de 2005 a 2010, jogando profissionalmente, eu consegui ir muito mais além do que eu imaginava. Mas hoje o sonho do Bruno, é igual eu te falei, é ser essa pessoa, esse novo eu, é ser... Hoje, por muitos anos, eu sempre priorizei o futebol, sabe? Eu sempre coloquei o futebol em primeiro lugar na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida. Coloquei minha família em segundo lugar, depois de Deus é minha família. E aí minha vida profissional hoje ficou em terceiro. Você veio para Varginha, aqui no sul de Minas, numa situação que muita gente não queria vir. Como é que você é hoje aqui em Varginha? Então, Tibé, eu também, pela primeira vez, também estou tendo a oportunidade de estar... Até agradecendo essa receptividade que eu tive aqui em Varginha. Uma aceitação muito grande, as pessoas, elas têm a opinião, às vezes, formada, né? Mas quando passa a conhecer o Bruno, quando passa a conversar, a conviver com o Bruno, a opinião, ela muda. Então, eu tive uma recepção muito boa aqui em Varginha, gosto da cidade de Varginha. Eu pretendo ficar na cidade de Varginha, porque é uma cidade muito tranquila. Fui a Poços de Caldas, fui muito bem recebido pela cidade. Aquela história que as pessoas falam por aí, ah, não, que a cidade está dividida. Isso é mentira. Eu vou no shopping, eu sou... Onde eu vou no shopping? Eu sou muito bem recebido. Rolou um boato, uma certa vez, que pessoas também estariam... O clube, né? Estariam perdendo patrocinadores por minha causa. É mentira. Isso nunca aconteceu. Eu estou tendo a oportunidade de explicar, de esclarecer essas coisas. Isso é mentira. Nunca aconteceu isso. Nunca houve essa situação. É porque quando eu cheguei até aqui no Boa Esporte, tinha alguns patrocinadores que já estavam de saída. Já estava desgastado o relacionamento do clube. Isso aí foi dito pelos diretores na época. Gostaria que as pessoas me vestem como o Bruno Fernandes, o Bruno pai da Isabela, o Bruno marido da Ingrid. Eu queria que as pessoas me vestem assim, como ser humano, como outro qualquer. Só que as pessoas ainda olham para mim como o goleiro Bruno do Flamengo. Na época eu jogava lá no Flamengo. E aquele Bruno do Flamengo passou. Hoje sou um novo eu. E eu estou recomeçando a minha vida. Eu falo com as pessoas, Tibete, que todo começo e recomeço são situações bem difíceis. Mas quando você cai, como eu caí, e de repente você tenta recomeçar, sabe? Você quer recomeçar. E esse recomeço é muito mais importante do que o começo. Eu falo até a questão de ser mais fácil. Por quê? Mais fácil. Porque você hoje é um cara calejado, um cara já rodado. Você sabe muito bem a pessoa que você vai colocar dentro da sua casa. A pessoa que você pode contar, que você vai sair, sabe? Você vai se relacionar. Então, hoje, igual eu falo com as pessoas, eu não quero quantidade de amigo. Eu quero qualidade de amigo ao meu lado. Eu quero qualidade de amigo.